Fala gente, aqui é a Mayne do canal Café Maníaco e hoje vamos falar sobre os 5 animais mais raros do mundo. Então, preparem suas xícaras. Golfinho Lacostre Chinês Também conhecido como golfinho branco, possui uma coloração que vai do cinza ao azul pálido no dorso e uma coloração branca no ventre. As suas barbatanas caudais e peitorais são curtas e arredondadas, tem olhos pequenos e é praticamente cego. Sendo um mamífero de água doce da Ordem Cetácea, é uma das 4 espécies de golfinhos de água doce restantes no mundo. Possui um bico longo e ligeiramente curvado para cima. Esse golfinho habitava as águas do rio Yangtze, na China. Um dos grandes motivos que o levaram à beira da extinção foi a construção da hidrelétrica das três gargantas, assim como de outras represas menores, levando à perda de seu habitat. De acordo com dados da União Internacional para a Conservação da Natureza, esta espécie encontra-se em estado crítico, possivelmente extinta. Coelho Asiático É um mamífero da família dos Leporídeos. Juntamente com o golfinho, é um dos mamíferos que mais correm risco de extinção. Ele só é encontrado no Himalaia, Nepal e outros lugares de fácil acesso. Este animal foi considerado extinto em 1964, mas em 1966 foi avistado um exemplar dessa espécie. Depois disso, biólogos do mundo inteiro fizeram uma busca frenética por esse coelhinho estranho e acharam cerca de 100. Búfalo da Água Esta poderia ser uma boa notícia, porém esta espécie encontra-se em perigo de extinção, pois eles não se adaptam à vida de cativeiro e por isso não conseguem se reproduzir com a assistência do homem. Búfalo da Água É um búfalo originário da Ásia e atualmente distribuído por todo o mundo. Eles chegam a pesar até 1.200 quilos e podem ter de 2 a 3 metros de comprimento. Foram domesticados há mais de 5 mil anos, fornecendo leite, carne e couro. No ano 2000, a espécie foi declarada criticamente ameaçada de extinção pela União Mundial de Conservação. Sendo ameaçado pela caça, agricultura ou doença provocada por espécies domésticas. A população atual foi estimada em 2002 com um número entre 30 e 200 indivíduos desta espécie. E esse número continua a diminuir conforme os anos passam. Lince Ibérico Ele é o único grande felino em perigo de extinção atualmente. Apresenta muitas das características típicas dos linces, como orelhas peludas, pernas longas, cauda curta e um colar de pelos que se assemelha a uma barba. Ao contrário dos seus parentes mais próximos, o lince Ibérico tem uma cor castanha amarelada com manchas. Como iniciativa aos caçadores de coelhos e lebres da Espanha, que deixavam armadilhas para caçar coelhos e acabavam matando linces. O governo espanhol vetou esse tipo de caça. O lince Ibérico foi uma espécie em perigo crítico até 2015, sendo ainda o felino mais ameaçado do mundo. A Tartaruga das Galápagos de Pintan Foi uma espécie de tartaruga terrestre edêmica da Ilha de Pintan, nas Ilhas de Galápagos. O último indivíduo conhecido foi um macho denominado George Solitário, que morreu no dia 24 de junho de 2012. Em seus últimos anos, foi considerado a criatura mais rara do mundo e é tido como um forte símbolo para os esforços de conservação ambiental nas Galápagos. George foi visto pela primeira vez na Ilha de Pintan, em 1 de dezembro de 1971. A vegetação da ilha havia sido dizimada por cabras selvagens e a população foi reduzida a um único indivíduo. Remanejado por sua própria segurança para a Estação Científica Charles Darwin, George compartilhou o mesmo ambiente com duas fêmeas de subespécies diferentes. Porém, embora o acasalamento tenha ocorrido e ovos tenham sido produzidos, nenhum foi chocado com sucesso. E aí vocês que chegaram ao último momento do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e, caso você não seja inscrito aqui no Café Maníaco, se inscreva. É isso pessoal, até o próximo vídeo e tchau tchau, beijo maníaco. E aí